E aí galera, beleza? Ah, bom dia. Não liga pro meu cabelo, tá? Tá, realmente tá assim, desde que eu acordei, eu não mexi nele e tanto faz. Mas hoje eu estou aqui no meu quarto. Exatamente, você deve imaginar. Como o Ghost, você mostrou seu quarto e não tem cama? Bom, no caso, agora tem uma cama. Exatamente, como vocês podem ver, tem um colchão do lado de tudo. E não, não liga pra dormir no chão, no colchão, porque, velho, o que mais importa pra mim é isso aqui. O computador, o que eu faço, o meu trabalho. Então é por isso que eu fiz tudo isso no meu quarto. Então, se eu quiser dormir em algum lugar melhor, eu sei lá. Mas então, hoje é um vídeo pra falar pra vocês que eu completei 30 dias com vídeo todo dia. Esse 31, quer dizer, porque hoje é 31. Então, ou seja, a promessa que eu falei pra vocês de vídeo todos os dias tá assim, cumprindo. Então, eu falei que vocês podiam confiar. Eu falei que quem confiou, viu aí, que mano, vídeo todos os dias, todo dia. Ou meio-dia, ou seis e meia, tá? Depende dos dias. Mas a maioria das vezes é meio-dia mesmo. E por que eu tô fazendo esse vlog aqui? Seguinte, galera. Hoje eu quero falar pra vocês uma ideia que eu tive e que eu vou começar a fazer no canal. Eu lembro de assistir o canal do Inem antigamente, quando a gente ainda gravava junto. E era... Inem nas texturas ele fazia, né? E uma parte legal desse Inem nas texturas que ele fazia, porque assim, todo mundo já postava vídeo de textura naquela época. Todo mundo já fazia vídeo de textura até hoje, né? Então, assim, não dá pra dizer de quem foi a ideia de fazer vídeo de textura. Mas eu lembro de uma ideia que ele fazia, que era pegar pessoas que fizeram textura e trazer pro canal dele. E eu lembro dele fazer isso com alguns youtubers, né? Eu não lembro dele fazer com inscrito. Pode ser que ele tenha feito já, eu não lembro mesmo. Mas eu acho que ele pode ter feito. Mas eu tô pensando em fazer isso pra ajudar vocês. Então, o que eu faria é o seguinte. Eu vou pedir pra vocês, galera, que estão vendo esse vídeo, mandar no meu Twitter, tá, galera? Que tá na descrição do meu canal. Vocês podem fazer o seguinte. Galera, Ghost, tá aí. Aí vocês têm duas opções pra mandar textura. Vocês não podem mandar só o download da textura. Vocês têm que mandar prints da textura e o download. Ou vocês têm que mandar um vídeo mostrando a textura com o download. No YouTube, entendeu? Pode ser. E é o seguinte. Manda no Twitter, porque é lá que eu vou avisar vocês se você for o escolhido, entendeu? Se eu quiser chamar você pra gravar, eu vou avisar lá. Lembrando que a textura tem que ser criação sua, tá? É claro. Hoje em dia, todo mundo que faz textura pega um pouco de um cara, um pouco do outro, um pouco do outro e junta. O importante é que você montou a textura. Se você montou a textura, ficou legal, ficou um negócio bacana, eu ver que eu gostei, eu ver que realmente a textura é sua, eu vou te chamar pra gravar comigo, tá? Aí você vai participar de um vídeo meu de textura, onde eu vou deixar seu canal na descrição. E aí eu vou fazer toda semana aí, pelo menos umas duas vezes por semana, ou uma vez por semana, eu vou fazer um quadro chamado, sei lá, top 5 texturas ou algo do tipo, e eu vou chamar um inscrito pra ele participar e eu vou falar do seu canal no vídeo. Então eu acho que é um negócio legal, né, velho? Pra comemorar esses 30 dias aí que vocês estão me ajudando e pra falar pra vocês que eu vou tentar ajudar vocês em troca. E lembrando, eu falei pra vocês que eu ia mandar salve pra um pessoal que curtisse minha foto no Instagram lá, então lá vai. Salve Nick Frizy, salve Caio X, salve Clash Ryan e salve David Underline Cordeiro 1. Eu acho que o Instagram é a melhor rede social pra fazer isso, porque o Twitter tem muita gente, o YouTube tem muita gente, então fica complicado de procurar pessoas, mas o Instagram ainda tá de boa, mas o Instagram ainda não tem muita gente, então eu vou fazer isso pelo Instagram. Aí a partir do momento que ficar muita gente no Instagram, aí eu vou ter que fazer algum jeito de sorteio pra vocês, tá bom? Então é basicamente isso, galera, eu queria só deixar esse vlog rapidinho pra vocês, eu queria agradecer a todo mundo aí que tá esses 30 dias aí comigo, né, que a gente tá 31 dias postando vídeo. Alguns vídeos vão muito bem, outros vão pior do que outros, mas o importante é que vocês estão acompanhando todos os vídeos. Ah, e eu quero fazer um Fantasma Responde, eu vou fazer um Fantasma Responde, eu vou fazer uma série respondendo haters também, porque, velho, quando você vai no meu vídeo de setup, você vai no meu vídeo de unboxing do computador novo, o que você mais vê é... Mas você comprou esse computador pra ficar jogando Minecraft, mano. Bom, comprei, só tem Minecraft no meu PC, tá ligado? Tipo, ele é o único jogo, se eu tento instalar outro jogo, meu PC cracha, tá ligado? É só Minecraft que tem no meu PC, e é só aí Minecraft que eu vou jogar, tá? Fica um recado pra você aí que pergunta isso. Galera, eu queria dar um aviso aqui, mano, que, velho, hoje vai ter live, velho. Hoje vai ter live, só que não é de Minecraft e não é no meu canal, é no meu canal da Twitch, que tá na descrição sempre. Vou fazer uma livezinha lá jogando e conversando com vocês. Então, mano, se vocês quiserem participar dessa live, cara, vai lá no meu canal da Twitch, cara, sério. Vai lá, tá na descrição, participa da live, cara, vai ser muito legal mesmo. A gente vai conversar, a gente vai trocar ideia e a gente vai fazer uns jogos diferentes lá. Pra quem não gosta de Minecraft, a gente vai jogar outros jogos. Então, CS, Battlegrounds, é... Ah, não sei se eu vou jogar LOL, talvez eu tento, dou uma arriscada em jogar LOL. Mas, enfim, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano. E eu fico com vocês na próxima. Vão pra live. E é isso. E fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí